Eu, Laila Blue, rainha deste cabaré Quero cantar pra vocês a saga de uma mulher É uma história longa Vou encurtar, não tenho tempo a perder Não, não, ninguém vai capturar Mon Flandance, ninguém vai sequestrar Mon Flandance, porque ela é atraente Rápida, inteligente, sabe se esconder Ninguém vai capturar Mon Flandance, ninguém vai sequestrar Mon Flandance Mon Flandance Mon Flandance